Olha só, vamos para mais informação. O nome popular dela é castanha do Brasil, mas é a Bolívia que lidera as exportações da semente no mundo. A situação está estabelecida desde os anos 2000, mas agora tem provocado uma reação do segmento que se organiza para retomar o protagonismo que os brasileiros perderam para o país vizinho. O declínio da produção nacional da castanha do Pará, como também é conhecida aqui no Brasil, e as restrições sanitárias foram dois dos principais responsáveis pela queda dos embarques. Como parte dos esforços para o Brasil recuperar o seu espaço, o Instituto de Desenvolvimento da Amazônia ouviu 27 organizações que atuam nas cadeias da castanha e do cacau na região amazônica para mapear iniciativas que enfrentem problemas que as duas culturas têm em comum. Uma das iniciativas é a Bufari Produtos Amazônicos, que nasceu em 2019 com a ideia de profissionalizar a coleta de castanha. A empresa passou a oferecer treinamentos aos fornecedores e a partir disso eles começaram a adotar medidas simples, mas que fazem toda a diferença na qualidade do produto. Com as mudanças, por exemplo, desses fornecedores pela matéria-prima, a ideia é que eles recebam de 15% a 20% mais do que o valor que é praticado no mercado, é o que aponta o diretor da empresa, o Leonardo Baldicera. Obrigado. Obrigado.